A Máquina Extraviada, José J. Veiga. Você sempre pergunta pelas novidades daqui desse sertão, e finalmente posso lhe contar uma importante. Fica o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo o mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela. A não ser os políticos. A máquina chegou uma tarde, quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar, e foi descarregada na frente da prefeitura, com os gritos dos choferes e seus ajudantes. A máquina vem em dois ou três caminhões. Muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que a algazarra era aquela. Como geralmente acontece nessas ocasiões, os homens estavam mal-humorados e não quiseram dar explicações. Esbarravam propositalmente nos curiosos, pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa. Jogavam pontas de cordas sujas de graxa por cima deles. Quem não quisesse sujar ou se machucar que saísse do caminho. Descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados, e os homens entraram no botiquinho do largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta, mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos, porque um deles, percebendo essa intenção nos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou relento, sem que ninguém soubesse quem a encomendou nem para que servia. É claro que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade, sem pedir licença a ninguém. E a quem iam pedir? — Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima. Até hoje ainda sobem, brincam de esconder entre os cilindros e colunas. Embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, castigos, pancadas, as crianças simplesmente se apaixonaram pela tal máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas, que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina. E de cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas da igreja, que passam de madrugada e de noitinha tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só faltam se benzer. Homens abrutalhados, como aquele clodoal do seu conhecido, que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força ou larga um pontapé em uma das colunas, vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma para manter fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele. E diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mesmo assim não quis lavar as mãos e, de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem que esse funcionário tem dado boa conta do recado. A qualquer hora do dia, e às vezes também da noite, podemos vê-lo trepado lá por cima, espanando cada vão, cada engrenagem, desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando ou cantando ativo e incansável. Duas vezes por semana, ele aplica caol nas partes de metal dourado, esfrega, sua, descansa, esfrega de novo, e a máquina fica afascando como joia. Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no largo, que se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse a buscá-la, provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é o nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso já não tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades do estado e de fora que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam, como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negaceiam, abrem o jogo. Por quanto cederíamos a máquina? Felizmente o prefeito é de confiança e é esperto, não cai na conversa macia. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol? Mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em tempo de eleição, todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem de sobrar, nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Felizmente a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos, e espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário, mas você sabe como ele é ranzinza, e hoje, mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela. E ai dele! Enquanto ficar nas censuras veladas, vão-os tolerando. É um direito que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um caixeiro da loja do velho, a Dudes, aquele velhinho espigado que passa a brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma serenata, e em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como, ele subiu a plataforma mais alta. De madrugada, rolou de lá. Caiu em cima de uma engrenagem, e com o peso acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade. Correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez, a máquina nada sofreu, felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento? Você já viu que homem mais azedo dizem que a máquina já tem feito até milagre. Mas isso, aqui, para nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa. E prefiro não ficar falando no assunto. Eu, e creio que também a grande maioria dos munícipes, não espero dela nada em particular. Para mim, basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, desses despachados que entendem de tudo. Olhe a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E para mostrar que é habilidoso, eles são sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas. E sem ligar a nós dos protestos, se meta por baixo da máquina e desanda e apertar, martelar, engatar, e a máquina comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina. Fim.